A Câmara de Jundiaí realizou uma audiência pública para falar sobre inovação e tecnologia. Em pauta estava a proposta de emenda à lei orgânica do vereador Cristiano Lopes, que criou o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. É um projeto importante para o município que tenho certeza que vai fazer diferença para as futuras gerações. Com isso a gente pode contribuir com a cidade, não só no seu desenvolvimento, mas principalmente com o emprego e renda das pessoas. Esta segunda audiência pública contou com a presença de representantes da Prefeitura, entidades e sociedade. Foi um debate muito técnico, muito importante, que enriqueceu inclusive o conhecimento das pessoas que participaram dessa audiência. E é um momento único, porque dessas duas discussões que nós tivemos, então a gente fecha o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e trazemos agora para a discussão junto com os vereadores numa próxima etapa. A diretora de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí destacou as ações que estão sendo realizadas na cidade com foco na inovação. Falamos do FabLab, que vai ser inaugurado em breve, falamos da Escolinha de Robótica, falamos do Science Days, que contou com 25 mil pessoas, do Startec, que vai ser 23, 24 de novembro. Esperamos 120 jovens, as inscrições estão abertas. E os cursos de capacitação, empreendedorismo e inovação, que já atingiram mais de 120 pessoas, são ações mesmo para movimentar o ecossistema de Ciência e Tecnologia e Inovação na nossa cidade, que é o que a gente quer. Para o gerente do SEBRAE, é papel do Executivo e do Legislativo preparar o ambiente para os desafios futuros. É de extrema importância, desde a grande empresa, da média empresa, e principalmente para os micro e pequenos empresários aqui de Jundiaí, que têm a necessidade de ter um incentivo para realmente trazer inovação para dentro da sua empresa. Para rever os debates, basta acessar o site da TV Câmara. Obrigado.